A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A menina que havia sido diagnosticada com meningite bacteriana em Arambaré morreu na noite dessa quarta-feira, 28 de outubro. A doença foi confirmada no último domingo e a jovem estava internada em estado grave na unidade de tratamento intensivo de um hospital em Canoas. Manuela da Rosa Correia tinha 12 anos e era estudante da Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Donário Lopes. Segundo a Secretária de Saúde de Arambaré, Dorcito Oxeto, as pessoas que tiveram contato direto com a menina foram identificadas, notificadas e receberam a medicação. Já as pessoas com contato indireto ainda estão sendo identificadas e monitoradas. Conforme a diretora da escola onde Manuela estudava, Rosana Machado, uma reunião entre a 12ª Coordenadoria Regional de Educação, a Secretaria Municipal de Saúde e as escolas do município está marcada para essa quinta-feira. O primeiro encontro foi na Escola Municipal Ataúpa Irineu Sibius. À 1h30 da tarde, a Escola Estadual Dr. Donário Lopes será visitada e às 15h, a reunião acontece na Escola Municipal Gustavo Xavier. A série de encontros tem como objetivo prestar esclarecimentos à comunidade. A meningite bacteriana, ou meningite meningocóceca, é a inflamação das meninges causadas por bactérias. Mais de 80% dos casos de meningite são provocados por infecção bacteriana.